Oi pessoal, meu nome é Márcia Romão e no episódio de hoje vamos dar um passeio pela cidade de Londres, a capital cosmopolita da Inglaterra. E vamos fazer um roteiro para quem tem só um dia na cidade e quer visitar algumas atrações gratuitas e muito bacanas. Para começar, farei um passeio icônico partindo da Tower Bridge até a London Eye, conhecido como o Caminho da Rainha. A caminhada mais badalada de Londres é atravessar a Tower Bridge e caminhar à beira do Rio Tâmisa. A ponte foi construída em 1894 com todo o charme estilo vitoriano. É um dos pontos turísticos mais visitados de Londres, além de ser uma das pontes mais famosas do mundo. Durante o caminho à beira do Rio, dá para ver o prédio da Prefeitura de Londres, o Teatro Shakespeare Globe, o Teatro Tate Modern, até chegar a London Eye. A cereja do bolo, quando você chega na roda gigante icônica, é a vista para o Big Bang e as casas do parlamento. Este trajeto leva cerca de 40 minutos, sem parar para fotos, é claro. E outra atação pelo caminho é o navio Belfast, que está aqui ancorado no Rio Tâmisa. E ele é um dos mais importantes da Segunda Guerra Mundial. Recebeu esse nome em homenagem à capital da Irlanda do Norte. Inclusive, dá para visitar o navio e conhecer tudo lá por dentro. Mega interessante. Ele está ancorado no Rio Tâmisa e atualmente abriga um museu. A construção começou em 1936 e ele foi lançado ao mar em 1938. É possível conhecer o navio-museu por dentro. A entrada custa 18 libras por pessoa. Pelo caminho, encontramos uma réplica do navio corsário francês, o Francis Drake, que era considerado o navio pirata a serviço da coroa britânica. Olha o tamanho da âncora. E aqui fica o Teatro Shakespeare Globe. É uma réplica do teatro de 1599, que teve como sócio o próprio William Shakespeare. Então dá para você visitar. Geralmente as peças são do Shakespeare e custa 19 libras para entrar. O teatro é aberto em forma de arena. Dentro dele tem um museu que mostra a história das peças de William Shakespeare. E aqui fica a Tate Modern, a galeria de arte contemporânea mais importante da Inglaterra. São cinco andares que dá para visitar e a entrada é gratuita. Então vale a pena visitar. O Tate Modern é a principal galeria de arte moderna e contemporânea do Reino Unido. A galeria foi inaugurada no ano de 2000, está localizada na antiga central elétrica de Bankside. É a segunda atração mais visitada do Reino Unido, recebendo mais de 5 milhões de pessoas por ano e perdendo apenas para o Museu Britânico. O acesso ao Tate Modern costuma ser gratuito, mas é preciso reservar seu horário com antecedência. A galeria possui obras de artistas famosos em sua coleção, como Pablo Picasso, Salvador Dali, Cláudio Monet, entre outros e ainda possui mais de 60 mil obras permanentes. E depois de uma hora de caminhada, chegamos finalmente logo ali, o Big Bang e aqui a London Eye. Só que para você visitar, você tem que marcar no site para fazer uma visita. Mas vale a pena, aqui da London Eye você vai ter uma vista incrível da cidade inteira. Logo ali, fica a Torre do Big Bang, que abriga o maior relógio de quatro lados do mundo. E na realidade o Big Bang é o grande sino instalado dentro da torre, que foi concluído em 1858 e tem 96 metros de altura e tem estilo neogótico. Agora a gente está no Ilan Café, é um café que você pode encontrar em vários lugares aqui em Londres, é só entrar no site deles. É um café dos mais instagramados que existem na Inglaterra. Então você pode tirar uma fotinho em cada ambiente deles, é tudo rosa, é bem bonitinho. E a comida é super caprichada, vem florzinha, vem uns detalhes assim, olha esse daqui. Muito bacana. Gente, aqui é muito rosa, é muito bonita, a entrada é espetacular, parece tipo um carrossel, tem flores naquela parede toda, tem luzes neon, é um lugar super bonito se você quer vir aqui tirar foto, sentar ali em um dos bolsinhos, cheio de coração, muito fofo, muito lindo. Tudo muito delicioso, mas o precinho um pouquinho salgado, 50 libras ou 350 reais para duas pessoas. Um detalhe, sem bebidas alcoólicas. Ah, e detalhe, se você não quiser fazer esse caminho todo a pé, você pode usar um hoverboat, você pode fazer um passeio ao longo do Rio Tamsa e descer onde você quiser, tipo nos melhores pontos turísticos, tipo London Eye, você pode descer e visitar e voltar por 20 libras. Tchau! 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 E outro lugar para visitar é o Covangarda, fica apenas 10 minutinhos de caminhada do Rio Tamsa para cá E é um lugar incrível para você visitar, tem lojinhas para você fazer várias barganhas Ou tem lojas incríveis de artigos de luxo Então você pode visitar aqui os restaurantezinhos que tem E é um lugar muito incrível, você não pode não gastar nada, é só olhar É um centro comercial coberto e cheio de lojas e restaurantes Você não precisa comprar nada para se encantar com este lugar Que está sempre cheio e com artistas fazendo performance A Piazza di Covangarda é a praça principal, inspirada nas praças italianas e algumas da França Ela dá acesso somente a pedestres Por aqui ainda tem o mercado de Covangarda com lojas de grife como Chanel, Dior e o Apple Market E depois de 10 minutinhos de caminhada chegamos na Trafalgar Square É a praça mais importante de Londres E palco de várias manifestações que acontecem aqui na cidade E bem aqui é a National Gallery que é a pinacoteca mais importante da cidade E vamos entrar porque a entrada é de graça A Trafalgar Square é a praça mais importante de Londres Conhecida por ser palco de manifestações e celebrações da cidade Como St. Patrick's Day Ela existe desde o início de 1800, mas só em 1830 é que recebeu o nome Em homenagem à Batalha de Trafalgar Quando a frota naval britânica venceu as da França e Espanha Numa das guerras da era napoleônica A composição da praça é simples, mas bem significativa No centro tem a chamada Coluna de Nelson Que abriga uma estátua em homenagem ao Almirante Nelson Líder da Batalha de Trafalgar Quase 25 anos depois, os leões de bronze foram adicionados na base desta coluna Na Trafalgar Square está a Galeria Nacional, maior pinacoteca do Reino Unido Tem mais 2.300 obras de arte De grandes artistas como Van Gogh, Monet, Rembrandt, Leonardo da Vinci, entre outros Ali pertinho fica o Buckingham Palace A residência oficial da Rainha Elizabeth II Recebe a visita de milhares de turistas curiosos A construção tem mais de 300 anos e é possível visitar por dentro Mas só de julho a outubro Do lado de fora você pode assistir a Troca da Guarda Que dura cerca de 45 minutos e acontece durante o verão inglês Então se você quiser participar desta cerimônia Fica atento no calendário Disponível pelo site oficial do Buckingham Palace Outro ponto turístico em Londres que dá para visitar sem gastar nada É a Picadilly Circus É a praça mais iluminada de Londres E sempre lotada de turistas Ela fica bem no centro da cidade É cercada de painéis publicitários Telões e letreiros que iluminam as noites londrinas Estima-se que cerca de 35 milhões de pessoas Circulem pela Picadilly Circus todos os anos O primeiro painel publicitário da região foi instalado As luzes da Picadilly Circus só se apagaram quatro vezes Durante a Segunda Guerra Mundial Para atrapalhar a visão dos bombardeiros alemães No enterro do primeiro-ministro Winston Churchill em 1965 No ano da Princesa Diana quando ela morreu E a última vez foi em 2017 Quando os telões tiveram suas luzes trocadas E vale muito a pena a visita Pessoal, chegou o fim do nosso passeio por Londres Essa cidade linda e cheia de charme Espero que vocês tenham gostado E até a próxima!